Maria Mendes apresenta Recordando Irmínia Silva De Amália, havia quem dissesse que era a grande rival de Irmínia Silva. Bem, vai, eu estou ao Solos. Grande beijinho, já sabe que eu sempre admirei muito e sempre sei de si. Beijinhos sinceros. Irmínia Silva. Ai, ó velha tendinha, se o Rússio é teu, Tu és muito minha, eu sou muito teu. Velha tendinha, és o tempo da pinguinha, Dos dois brancos da cimbrinha, da boêmia e do pifão. Noutros tempos, os fadistas vinham já grossos das hortas para o seu balcão caturar. O destino da minha mãe era o palco, quis ser artista e ainda bem. Cresceu, foi viver para outros sítios, mas esta foi sempre a sua rua. Cresceu, foi viver para outros sítios, mas esta foi sempre a sua rua. Cresceu, foi viver para outros sítios, mas esta foi sempre a sua rua. Cresceu, foi viver para outros sítios, mas esta foi sempre a sua rua. Ainda cá, olha, chama-me criatura, chama-me tudo, cadena, realice, bagana, Mas não canta-se esse fadinho para mim ninguém. Guarda-o para mim, para o teu clarauzinho. Sim. Sinceramente Sinceramente Me tirou Reza, te assina nas linhas troçadas na palma da mão Que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida Indício marcado de amor destroçado na linha da vida Bom, agora temos uma artista de nomeada Eu queria falar dela, mas eu tenho a impressão que é preferível apresentá-la desta forma Hermínia Silva Oh Sr. Alves, então agora é que eu fiquei à rasca Ter as mãos sujas do trabalho é ser alguém Porque só pode acontecer aos homens são Tenho as mãos sujas Que me importa Ainda bem Mas ai de quem Não tenho coragem de fujar Um dia as mãos Eu não quero amassar mais o meu querido público E vou-me despedir Se me dão licença Estou com uma fraqueza que não querem saber Maneira que quando chegar a casa já sei o que é que tem É bacalhau com batatas Assim como falaram no bacalhau com batatas Eu parece que estava já a ver as batatas e tudo aquilo Eu agradeço com muitos magios Com muitos cis corações Muitos, muitos, muitos E que não se esqueçam mais da Hermínia Silva Eu tenho sempre muito prazer em cantar a Lisboa Antiga Visto que já é internacional E enfim, a gente tem sempre prazer Em que os fados sejam ouvidos até no estrangeiro E cantar-vos até no estrangeiro Desenformados a sorrir No vestido sempre a rosa O brancoval da saudade Cobre o teu rosto, linda princesa Olhai, senhores Esta Lisboa de outras eras Dos cinco raios das esperas E das toiradas reais Das festas Das seculares procissões Dos populares pregões matinais Que já não voltam mais